É uva, leite condensado, morango e chocolate, chocolate e flocos. Que o sorvete está na lista de preferências dos brasileiros, isso ninguém duvida. Ainda mais agora, com os dias cada vez mais quentes, eles são presença garantida no cardápio de muita gente. Não pode faltar sorvete no verão. E por quê? Ah, o neném adora, né? E eu também gosto muito. É muito bom, refrescante, saboroso, as crianças gostam muito. Do bom sabor do alimento, isso todos sabem. O que muita gente nem imagina é todo o processo que é feito até a hora de consumir o produto. E seu Paulo é uma das pessoas que conhece muito bem todo esse processo. Há mais de 30 anos no ramo do sorvete. Ele já pôde acompanhar toda a evolução desse processo e já coleciona algumas boas histórias. Eu mesmo comecei no dia 9 de setembro de 78, 1978, com sorvete expresso, sorvete italiano. Para você ter uma ideia, na primeira semana nós queimamos sete litificadores para bater a cauda, porque eu não tinha experiência. Aí depois fomos trabalhando e eu fiquei 20 anos trabalhando com o sorvete expresso. Tinha máquinas em vários lugares, várias cidades. E agora de 98 para cá, que nós estamos trabalhando com picolé, com essas frentes, por exemplo, nós vendemos na rua, com carrinho na rua, distribuímos em pontos, pontos de revenda e também aqui na loja, na sorveteria. Diferente de alguns anos atrás, hoje o processo de fabricação do sorvete é muito mais sofisticado e rápido. Agora, em questão de 6 minutos, por exemplo, chega-se a produzir aproximadamente 30 quilos de massa. O maquinário que produz rápido, ele produz um sorvete bom. Maquinário que fica, como eu disse, cozinhando em pouco fogo, o sorvete acaba perdendo a qualidade, porque ele não sai conforme foi preparado. Então você tem que preparar o sorvete e ele tem que produzir rápido, para que ele fique um sorvete bom. E quem trabalha nessa área também sabe que o calendário é um pouco diferente do normal. É o aliado e às vezes também o inimigo dos sorveteiros. Então 6 meses é ótimo para você trabalhar. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. São ótimos meses para trabalhar com sorvete. Depois tem abril e setembro, é um pouco mais fraco, já cai a temperatura e já cai também o movimento. E quatro meses, isso aí é difícil, que é maio, junho, julho e agosto. Esses são meses que ficam no vermelho mesmo. Você tem que se preparar para passar essa temporada. Outro que também já trabalha com sorvete desde criança é o sorveteiro Joel, profissão na qual ele se sente totalmente realizado. O orgulho de ver uma criança chupando um sorvete assim, o sorriso dela é maravilhoso. E se depender de Joel, a profissão de sorveteiro vai ser passada adiante dentro da própria família. Estou ensinando meu filho, já está vindo trabalhar comigo aqui, então está aprendendo o mesmo caminho que eu. Vamos ver o que vai dar. E são pessoas como seu Paulo e Joel que fazem a alegria de tanta gente. Igual a Maria Eduarda, que tem um porquê na ponta da língua para explicar por que gosta tanto de sorvete. Porque eu gosto.